A endometriose é uma doença que acomete milhões de mulheres no Brasil e infelizmente ainda padece da falta de conhecimento, inclusive dos próprios profissionais em relação à identificação dessa doença, para as mulheres poderem buscar essa ajuda. Então, elas não entendem os sintomas que elas sentem, se isso de fato pode ser uma doença ou não, que é a questão de cólica, muitas cólicas, às vezes as mulheres acham que isso é natural, então acaba que elas não buscam esse atendimento médico para que seja diagnosticado. Então, esse projeto é para ajudar no esclarecimento dessas mulheres, campanha de conscientização, um espaço adequado para que elas possam procurar um tratamento aqui no município de Goiânia e mais para frente a nossa luta é para que a gente tenha um centro especializado de saúde da mulher, para que elas possam ter essa referência aqui no município, já também identificando também essa causa da endometriose. A senhora acredita que ainda seja um tabu muito grande para as famílias, para as pessoas tratarem dessa necessidade da saúde da mulher do aparelho reprodutor? Com toda certeza e grande parte desse preconceito é a falta de informação, então esse projeto é justamente para tentar melhorar, potencializar essas informações para que as mulheres busquem o tratamento, porque como eu disse, você tem problemas durante a relação sexual, pode sentir muitas dores, algumas mulheres sentem febre, outras mulheres vômitos, você tem a cólica também incapacitante, então por falta de conhecimento, essas mulheres, elas realmente com vergonha ou não entendendo que elas têm uma doença, elas deixam de procurar ajuda e aí a partir do momento em que a gente divulga que existe a doença, quais são os sintomas e principalmente que a gente identificou onde essa mulher pode buscar ajuda, tenho certeza que a gente vai contribuir para melhorar a saúde das nossas mulheres.